Tem um mandamento bíblico que Mateus fala Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente O segundo e igualmente importante é Ame o seu próximo como você ama A si mesmo Se você não se ama, minha filha, não vai dar nada certo para você não entender a primeira coisa, fazer e alguma coisa E você recuperar o seu amor próprio Porque não adianta, não dá para eu fazer pelo outro aquilo que eu não sou capaz de fazer por mim Como é que eu vou ensinar uma mãe a cuidar dos filhos, meus filhos se estiverem largados Como eu vou ensinar uma mulher a se cuidar se nem eu me cuido Isso não quer dizer ser rápido de academia, não se der a gente vai Mas também faz parte Mas é muito mais que isso, é cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual Se você não preencher o seu vazio que está aí no seu coração Você não vai conseguir, você vai fazer sucesso de uma forma Mas vai faltar, vai ficar vago dentro É por isso que o suicídio está aí Crescendo Por isso que tantas pessoas milionárias E isso, aquilo, às vezes matam aquelas cantoras Que todo mundo idolatra Morrem de overdose Porque ficou vazio, não foi preenchido E o vazio vem antes de tudo Acorde e durma positivo Você sabe o que é isso? Patente minha Todos os dias quando eu acordo A gente tem uma tendência a acordar Primeira coisa que a gente faz quando acorda é o que? Pode falar a verdade É pegar o celular Já está ali do lado Tem que ficar em modo avião Para você não ficar recebendo onda eletromagnética a noite toda, tá? Senão você está mandando onda eletromagnética na sua cabeça a noite toda E isso vai te levar à doença Não deixe o celular na cabeça da cama Da cabeceira da cama ligado, não Mas tudo bem Parênteses na aula Seu celular tocou, despertou Primeira coisa que a gente faz é o que? Pega aquilo ali e aperta na rede social Eu não E olha que eu quase Eu já fui tentada a isso várias vezes Principalmente no início da minha carreira Aquela expectativa de seguidor, de tudo Já passando nessa fase Eu acordo, gente Eu jamais Eu não mexo A não ser que os três venham me acordar Porque no final de semana eu sou rainha lá em casa, né, gente? Sou princesa Pichegos de Davi Então no final de semana eu falo Amor, amanhã eu quero acordar seis horas Ele fica todo animado Porque meu marido é coronel Ele acha que todo mundo tem que acordar cedo Aí aquele final de semana Que eu já me programei pra descansar Amanhã eu quero acordar seis Ele fala Opa, eu vou te chamar Falei, me chama Seis pras dez Ele fica revoltado Aí eu sei que eles vão me chamar às oito e meia Se eu falar Se me chamar antes de seis pras dez Eu vou dar uma porrada Quando a oito e meia Descula os três em cima de mim Mas tirando o fato Eles pular os três em cima de mim Quando eu acordo Eu abro os meus olhos Eu falo Deus, obrigada 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 Posso ter ido dormir com um problema enorme Mas eu não me permito acordar Falando palavras negativas Porque eu penso Gente, você vai viver vinte e quatro horas Se você já acorda espraguejando Não vai ser bom o seu dia Tem gente que já acorda xingando um menino Um outro caiu Não sei da onde O outro acordou a noite inteira Gente O Davi foi dormir Ah, não posso contar isso em rede do céu? Vou contar Eu vou contar Meu Davizinho foi dormir uma noite inteira Eu tinha três anos Eu, na fila das crianças que não dormem Eu passei dez vezes Nenhum filho meu dormiu E eu, quando eu coloco Eu falo pro Miguel até hoje Eles acham graça Eu falo ordinário Miguel Eu ia lá te colocar Na metade Quando eu te colocava lá E eu tinha feito a cesariana Então quando eu me esticava Na cama do lado Aquilo queimou tudo Eu Meu Deus É delírio Eu estou delirando Senhor Me fala que eu estou delirando Não é possível Que essa criança Acordou de novo Quem nunca Independente de como foi minha noite Gente Eu durmo e acordo De forma positiva Porque eu quero que meu dia Seja positivo E a última dica Da carreira Mas não estou acabando Se viram no tempo Persevere Quando os obstáculos surgirem Lembre-se de onde você veio Eu vim de Amorés Minha mãe juntou dinheirinho Para eu estudar Eu ia final de semana chorando Porque eu detestava Ser longe da minha mãe Nunca tinha ficado sem ela Eu voltava chorando Mas eu sabia Onde eu quero chegar Pode explicar o favor O celular Não fez parte do script não E eu ficava ali Sofrendo Mas eu sabia Onde eu queria chegar Lembre-se de onde você veio Onde você está E onde você pretende chegar Isso vai ajudar Você perseverar Sem perseverar Ninguém chega A lugar nenhum Ninguém chega A lugar nenhum Persevere E aí eu fiz um resumo Do profissional frustrado E do profissional de sucesso Olha lá gente Olha que fina O frustrado tem preguiça De estudar Ou de sucesso Estuda O frustrado É contra o C Contra o V Agora esse não Ele se inspira em alguém E cria sua própria identidade O frustrado Perde muito tempo Focando no outro Fica a vida inteira Olhando o outro Enquanto aquele Que faz sucesso Foca em fazer O seu melhor É o meu melhor Ele tem críticas Destrutivas O frustrado E o outro Se alegra Com o sucesso Dos pares O que eu trato Nas minhas palestras Gente É tudo o que eu tenho Porque eu quero Que vocês vão E façam melhor Que eu Isso aqui Eu não vou dar não No meu curso Segredinho meu Se eu falar Ela pode fazer igual Vai ter sucesso Com os pacientes dela Isso é mediocridade O sucesso vem Porque quando você Doa isso Você recebe Um milhão de vezes Mas aquilo volta Para você E você faz sucesso Eu quero Eu falo para os meus alunos Não tem concorrente Aqui nessa sala não Quem aprender isso É que vai fazer sucesso Porque o que fica Perdendo tempo Que é o outro Da minha cidade Isso aí é mediocridade Não vai fazer sucesso O que não cresce O que frustrado Ele faz críticas destrutivas E o outro se alegra Então Esse é pessimista Esse aqui é otimista Deu errado hoje Não, vai dar certo Eu ensino as crianças No consultório Obesidade infantil Todo dia você vai se olhar Filho Vai olhar e fala Nossa, eu sou linda Vai dar certo Eu vou alcançar o combinado Que eu fiz com a tia Andréa Me manda uma mensagem Aí ela manda uma mensagem A tia hoje Consegui comer uma folha de alface Uau Eu mando no áudio Parece louca Que incrível Sabia que você ia conseguir Quando você entrou No meu consultório Sabem que você era Uma garota de sucesso No outro dia Ela come duas No terceiro dia Ela colocou brópolis Porque ela falou O que? Minha tia Agradeceu em mim Seja otimista Isso faz parte De quem vai fazer sucesso O frustrado Não tem os pés no chão Ele está sempre sonhando Com uma coisa Que nunca vai chegar A vida dele Nunca Ele não tem condição De fazer aquilo O de sucesso Tem sonhos tangíveis O frustrado Luta sempre Em causa própria O de sucesso Luta por um ideal Esse aqui persegue Esse aqui pode ser Muito perseguido Esse aqui come quieto Porque ele quer Que açude para ele Estou lindo Obrigado 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 Obrigado.